Olá pra você que nos acompanha em todo o Brasil. Começa agora o PIX Notícias. Confira o que a nossa equipe preparou pra você ficar bem informado nesta primeira edição de 2023. Toma posse o novo governador de Santa Catarina. Em discurso, Jorginho Melo disse como pretende governar o estado catarinense. Novo desfecho no processo envolvendo Prefeitura e a empresa Expresso Garopaba. Ministra da parecer desfavorável a bloqueio de valores para pagamento de dívida com a empresa que opera o transporte coletivo. Despedida do eterno rei do futebol Pelé é marcada pelas últimas homenagens prestadas pelos fãs ao ídolo mundial do futebol. E nesta edição você vai conhecer o morador de Garopaba que dividiu os gramados com o maior jogador de todos os tempos. Fieis de todo mundo se despedem do Papa Emérito Bento XVI. Papa Francisco realiza a cerimônia fúnebre na Praça São Pedro no Vaticano. Garopaba começa o verão de 2023 com um ponto impróprio na Praia Central. Falta de saneamento básico, fiscalização ausente e desrespeito dos moradores com o meio ambiente é apontada como a principal causa da poluição. Tem a volta do Pix TV nas praias. Nativinho foi até a Praia Central e bateu um papo com os moradores e turistas que falam sobre as belezas de uma das praias mais visitadas no litoral catarinense. Polícia Federal intensifica a fiscalização na SC-434 e orienta motoristas nesta época de maior movimento. Recomendação é para que os condutores façam uma revisão antes de pegar a estrada, evitando assim imprevistos. E ainda, lentes do fotógrafo Henrique Amaral registram a arte da pesca. Na exposição das obras fotográficas, o artista retrata o cotidiano dos pescadores de Garopaba. Obras estão em exposição na Casa de Cultura de Garopaba. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente. O Pix Notícias já está no ar. Olá, obrigado pela companhia. O novo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e a vice-governadora Marilisa Buen, foram empossados em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado no primeiro dia do ano. O ex-deputado e ex-senador Jorginho Melo é o novo governador de Santa Catarina. A cerimônia de posse foi realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na tarde do dia 1º de janeiro de 2023. Na mesma solenidade, a delegada de polícia aposentada, Marilisa Buen, foi empossada vice-governadora. A sessão solene lotou o parlamento catarinense e foi acompanhada por deputados estaduais e federais, senadores, representantes de outros poderes, amigos e familiares dos eleitos. Jorginho chegou na Assembleia Legislativa perto das 6 horas da tarde, conversou com a imprensa e se dirigiu ao gabinete da presidência. Depois assinou o termo de posse e fez o juramento previsto na Constituição. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado. Observar as leis, promover o bem-estar geral e desempanhar o cargo honrada e lealmente e patrioticamente. Prometo. Nascido em Ibicaré, no meio oeste catarinense, Jorginho dos Santos Melo tem 66 anos de idade e é formado em Direito. Iniciou a carreira aos 18 anos, quando foi eleito verador em Herval do Oeste. Temporariamente deixou a política e ingressou por meio de concurso público no antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, onde chegou a diretor. Em 1994, candidatou-se e foi eleito pela primeira vez deputado estadual. Permaneceu na Assembleia Legislativa por quatro mandatos e foi presidente da Casa em 2009. Em 2010, foi eleito deputado federal. Reeleito em 2014. Em 2018, conquistou uma vaga no Senado Federal. Agora, foi eleito governador de Santa Catarina pelo Partido Liberal, com 70% dos votos no segundo turno. Nunca perdi uma eleição, com muita coragem e com muita humildade sempre. E de vendedor de paçoquinha, chego a governador com uma votação histórica. Essa experiência me ensinou muito, mas o que aprendi de mais importante é, quando a gente acredita, trabalha, se esforça, a gente consegue. No discurso, Jorginho também falou como deverá governar. Quero ser governador do relacionamento, da política no seu sentido mais nobre. Ninguém precisa ter vergonha de dizer que é político. Estarei aberto a ouvir e entender cada realidade. Como qualquer homem, tenho minhas convicções, preferência, valores. Mas o governador tem o dever de ouvir absolutamente todos e defender cada catarinense em todas as situações. Isso é fazer política. A sessão solene de posse foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopels. Cabe ao governador ajudar a fazer o progresso do Estado, aos governantes fazer o progresso do país, criar empregos, dar oportunidades de trabalho, fazer a indústria, o comércio, crescer. Mas também tenho certeza, governador Jorginho Melo, que nós não podemos esquecer as pessoas que mais precisam do poder público. Os mais pobres, aqueles que têm mais dificuldade. Nós precisamos olhar para essas pessoas. E tenho absoluta certeza. O vosso governo, eu sei que o fará. Porque vós excelência também, como eu, venho de uma família humilde, de uma família pobre, mas que sempre defendeu a dignidade das pessoas. O mandato de Jorginho Melo e Marilisa Buen, como governador e vice-governadora, tem duração de quatro anos e termina em 5 de janeiro de 2027. E após tomar posse, o novo governador impulsou os 23 secretários e os principais gestores do novo governo. O chefe do executivo destacou a missão de todos neste novo governo. A vice-governadora Marilisa Bem fez a abertura da posse dos novos secretários de Santa Catarina esta semana no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, com uma mensagem sobre a missão de todos nesta nova gestão. Durante a cerimônia, a neta de Jorginho Melo emocionou os presentes ao ler uma mensagem sobre o futuro governo. ...casos e cuidamentos de milhares de famílias. Os 23 nomes que irão compor o secretariado de Jorginho Melo, dentre eles o novo secretário de articulação política, Juliano Frener, ele destacou a importância internacional nos principais setores do governo. O objetivo é atrair mais investidores e negócios para o Estado. Jorginho Melo transmitiu aos secretários e gestores públicos a importância de se conduzir o Estado. A partir de agora, somos um time que joga junto. Os catarinenses esperam de nós um excelente trabalho. Eu espero mais do que isso. Quero doação, espírito público, que vocês lembrem que somos servidores. Jorginho Melo transmitiu aos secretários e gestores públicos a importância de se conduzir um Estado. O que decidimos aqui, nesse centro administrativo, vai reverberar lá fora, onde as pessoas estão, as que nos colocaram aqui. Porque é isso que as pessoas esperam de mim e esperam de todos vocês. Nesta semana, o processo judicial envolvendo a Prefeitura e a empresa Expresso Garopaba teve um novo capítulo. Desta vez, a ministra Rosa Weber decidiu contrária ao sequestro do dinheiro dos cofres do município para o pagamento de uma dívida que a concessionária reivindica. A decisão que determinava o sequestro de R$ 1,4 milhão do município de Garopaba foi suspensa pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, até que seja analisado o mérito do processo. O confisco desse valor havia sido determinado pela vara única de Garopaba, após o descumprimento de acordo judicial firmado entre Prefeitura e a concessionária do transporte público do município. O parecer da ministra é semelhante ao do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No entanto, a presidente do STF não fez nenhuma sinalização referente à urgência da dívida do executivo, diferente de como foi feito no tribunal catarinense. Essa decisão do Superior Tribunal Federal é um pouco diferente, porque além de suspender o que foi determinado pelos agravos de instrumento, só para que o pessoal que escuta entenda, o agravo de instrumento é um recurso que tramita no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ela também suspende as decisões de sequestro, inclusive no meu entendimento da multa que foi aplicada nas decisões agora no final de 2022, pela nossa magistrada aqui da comarca de Garopaba. Então, por hora, todas essas decisões, esses sequestros, as decisões que determinavam os sequestros estão realmente bloqueadas e por hora não vão ocorrer os sequestros. Embora a decisão seja favorável à prefeitura de Garopaba, isso não quer dizer que o município venceu o processo. Tampouco foi encerrado. Não é uma vitória, até porque não existe, na minha visão, não existe um lado antagônico, a município contra a concessionária. Acho que isso acabou se publicizando de forma um pouco equivocada. Não existe isso, né? Ao final, nós esperamos que tenhamos uma decisão justa para ambos os lados, né? Claro, a concessionária tem o direito dela, tem os N pontos aos quais ela merece realmente ser ouvida, assim como o município tem os dele. A ordem vinda do STF não destacou que será feito com as multas aplicadas nesse período, em que a prefeitura descumpriu ordens judiciais. A multa, tendo em vista a decisão do dia 2, eu entendo que a multa não será mais aplicável. Hoje, nós peticionamos no processo aqui, na comarca, aqui no primeiro grau, a respeito da decisão, para que o juízo se cientifique da decisão, e vai despachar e vai se manifestar a respeito da aplicação de multa. Hoje, entendemos que as decisões também, aqui de primeiro grau, estão suspensas. A empresa Express Garopaba reivindica judicialmente o pagamento para sanar os prejuízos causados pelo contrato vingente com o executivo. No ano passado, o município pagou R$ 1,5 milhão à concessionária. A gestão municipal se comprometeu ainda com o pagamento de subsídios mensais no valor de R$ 250 mil, e com a implementação do tarifa zero. A prefeitura chegou a criar um projeto que criaria o fundo que possibilitaria o desembolso mensal, mas não foi aprovado na Câmara de Vereadores. Além disso, o executivo enviou para a Casa de Leis um projeto de lei no fim do ano passado, a respeito do tarifa zero. Embora já tenha passado por todas as comissões, ainda não foi para votação. Somado a isso, a prefeitura alega que a empresa não está cumprindo com todos os deveres vigentes no contrato. As primeiras decisões na vara única de Garopaba e no TJSC, houve o reconhecimento da dívida. Com a atual ordem da última instância, o pagamento ainda poderá ser feito. No entanto, o serviço prestado à população não poderá ser prejudicado. A conta que não fecha é a gente ter um projeto de lei para subsidiar o valor de R$ 250 mil e todo mundo continuar pagando o seu R$ 4, R$ 5 para andar de ônibus, e a gente ter uma conta do primeiro projeto, que dava uma conta de R$ 270 mil, R$ 280 mil, para a gente ter a maioria dessas linhas todas de graça. Então, é uma conta que na cabeça de qualquer pessoa não bate. Com o aumento no movimento de veículos em Garopaba, neste período de temporada, os condutores devem ficar atentos para não terem imprevistos durante a viagem. Por isso, antes de sair de casa, os condutores devem prestar atenção nos documentos e peças. Com mais veículos na principal rodovia de Garopaba, a SC-434, aumentam os riscos no trânsito. Para dar atenção ao trecho, de pouco mais de 14 quilômetros, a Polícia Militar Rodoviária tem aumentado o efetivo, principalmente nos períodos de maior movimento. A Operação Veraneio tem mantido à disposição uma guarnição por dia com o objetivo de manter maior segurança aos usuários. No entanto, mais importante que a fiscalização é a prevenção dos próprios motoristas. Por isso, é recomendado que antes de sair de casa, os condutores chequem se está tudo certo com o veículo, olhando os pneus, freios e documentos. Temos identificado aqui nas diversas abordagens que nós realizamos que principalmente os veículos que vêm do Rio Grande do Sul, que é a maioria dos veículos que nós abordamos, eles vêm com o pneu em mau estado de conservação, ou seja, liso. Sem estepe, sem os equipamentos obrigatórios para a troca do pneu. E em alguns casos, a gente observou o veículo não licenciado. Então, qual é o problema? A medida administrativa, além da autuação, para o veículo não licenciado, é a remoção do veículo. Então, vai causar um transtorno para o visitante, que vai ficar sem o seu veículo, vai ter o gasto com estadia do pátio. Então, não vai poder aproveitar da melhor forma possível aqui as diversas praias que tem em Garopaba. E o pneu liso também dá uma medida administrativa, tem um custo, e além de causar insegurança. Outro ponto destacado pela Polícia Militar Rodoviária é a quantidade de condutores flagrados com sinais de embriaguez, o que se torna um risco para todos que dividem a via. A recomendação para quem vai beber é o amigo da rodada. Em quase todos os veículos que a gente abordou e fiscalizou, tinha alguém no veículo que não tinha consumido álcool. Então, a gente faz a autuação e entrega para um dos outros ocupantes do veículo que comprove, por meio do teste, que não consumiu álcool. Isso tem acontecido. Então, tem o bom senso de verificar tem alguém habilitado no veículo que não consumiu álcool e entrega o veículo para essa pessoa. Qual é o maior problema de conduzir embriagado? Além do que todo mundo já sabe, diminui os reflexos. Geralmente, o condutor acaba não mantendo a distância de segurança, então ocasiona colisão traseira, colisão frontal. O condutor fica um pouco mais atrevida na hora de realizar as ultrapassagens. colisão frontal sempre da vítima. As filas também são mais frequentes durante a temporada em Garopaba. Por isso, além de manter a calma, é importante sempre manter uma distância segura dos outros veículos, mesmo com o trânsito parado. O fluxo aumenta consideravelmente próximo das 10 horas no período da manhã da BR-101 em direção à praia de Garopaba. As praias de Garopaba, Ferrugem, Rosa e a praia central aqui. E na hora do retorno, lá por volta das 16h30, às 18h, aumenta muito o fluxo, tanto em direção à praia para a BR, quanto em direção à BR para a praia, que daí é o pessoal que vem para a parte noturna da praia, aproveitar os bares, restaurantes da praia. E para esse pessoal que está voltando da praia e que está indo na praia no período noturno, a gente aconselha a ter o motorista da rodada, porque uma das nossas atribuições aqui é fazer a fiscalização de alcoolemia, a lei seca, né? E nessa fiscalização a gente tem abordado bastantes condutores com algum consumo de álcool, constatado algum consumo de álcool. E na nossa retrospectiva 2022, vamos relembrar o aumento de ciclofaixas em Garopaba. Foram oito quilômetros de novas vias construídas para os ciclistas e atletas da região. O mercado de bicicletas aqueceu durante a pandemia. Em 2020, mais de seis milhões de bikes foram vendidas no Brasil. Luiz é apaixonado pela magrela. E além de ter uma loja e oficina, também é atleta de mountain bike. Olha, eu comecei praticamente no fundo de casa, sabe? Daí comecei na manutenção de bikes usadas, vendendo e coisa. E daí do nada resolvi abrir uma loja, né? E tentando. E ali, como eu amo muito o bike, o que aconteceu? Eu recebi... Eu comecei o esporte para mim. Resolvi ter o esporte para mim. Então, digamos assim, o melhor jeito de testar o produto é eu. Eu aprovando, eu gosto de vender. Eu comecei no Amador e foi evoluindo, foi evoluindo. Hoje, para mim, é... Bah! Eu me sinto muito feliz pedalando. E, para mim, é tão legal incentivar também as pessoas competirem. A gente tem um grupo e daí eu tento incentivar as pessoas a competirem. Não para ganhar um pódio ou alguma coisa, mas é uma evolução própria, sabe? E eu evoluí, e eu gosto de passar isso para as outras pessoas, sabe? A bicicleta é uma opção de transporte limpa, sem poluentes, que faz bem à saúde. Mas, para ser utilizada como meio de transporte de forma segura, é necessário ter vias urbanas, específicas para essa finalidade. Em Garopaba, oito quilômetros de novas ciclovias serão concluídas em breve. Somando hoje a Nicolau Manuel de Abreu, que é a do Ambrósio, a Adílio Inácio, que é a lá da costa do Macacu, a Limpa, a Serraria e esse pedacinho aqui do... quem vai para o Siriu, aqui do Morrinhos, a gente vai ter um total de mais de oito quilômetros de ciclovias novas no município, né? Então, isso aí ajuda também a mobilidade urbana, o turismo, né? Então, tem que... eu digo só para complementar, né? Algumas, assim, a gente faz a pavimentação asfáltica, pinta o eixo, né? Primeiro, só para ir às faixas elevadas, mas, assim que o meio fio está concluído, a gente já segue fazendo a pintura, né? da ciclofaixa, a colocação dos tachões aí em seguida. Algumas já estão e outras ainda não, né? Para o Luiz, que treina nas ciclovias, esse é um ganho significativo. Venho treinado, faço, às vezes, treinamentos principalmente de reta e daí como tem a ciclovia, é um lugar que é mais fácil de tu treinar porque tu pode se concentrar onde? Sem movimento, mesmo tendo movimento na ciclovia, tu consegue fazer o teu exercício, né? Então, agora tem aumentado as ciclovias, tem aumentado bastante, agradeço muito a isso porque me tornou mais fácil de fazer os meus treinamentos, né? Então, tem ainda muita coisa a melhorar, mas está, assim, evoluindo, né? Eu acho que são passos, né? Que tu tem que fazer e tudo é um começo. Graças a Deus, está aumentando em todas as ruas que eles estão fazendo, está aumentando e isso é muito importante para todas as pessoas, não para mim que pratico esporte ou outras pessoas que praticam esporte, mas sim para as pessoas que uso no dia a dia. Eu acho que é até mais importante. A prefeitura tem mais projetos de expansão da malha cicloviária do município e quer integrar o centro com outros bairros. A gente está com um projeto, estamos desenvolvendo agora os traçados ao longo aqui da parte central para que os projetos conversem, né? O projeto do governo do estado, eles têm um projeto que eles executaram a ciclovia do supermercado Silveira e vai até a Mineoro. Já tem um outro projeto pronto que a gente solicitou que ela vai até lá perto do Balirai, por ali e conecta para fechar o anel com aquela do Ambrósio que a gente executou. Então, a ideia nossa é ligar essa do centro, subir aqui, né? Tem as ruas intermediárias aqui do centro, pegar aquele trecho da quadra da loja da Mormai que ela está do lado oposto e fazer a interligação para que essa malha viária faça mais sentido, né? Porque o estado faz uma coisa, a gente já tinha uma feita, então, unir todos esses para que a gente tenha um circuito, né? Mas, apesar desse crescimento, problemas de manutenção nas faixas já existentes prejudicam a viagem. Tem bastante coisa que, como eu uso muito, eu acho que deveria melhorar a parte da pintura, tem lugares que não tem, tem lugares que é muito escorregadio, principalmente quando chove e fica úmido, tem lugares que se torna perigoso para tu frear, ou até tem trechos aqui que tem subido e que fica ruim de tu subir na ciclovia. Eu mesmo, às vezes, acabo usando a faixa e não a ciclovia porque se torna muito escorregadio. Não sei se tem como melhorar isso, acredito que tem, daí depende das pessoas que estão fazendo, né? Ainda assim, por todos os benefícios que a bike oferece, vale a pena dar uma chance para esse meio de transporte. O primeiro incentivo é tirar os carros da rua, né? A bike, hoje, como ela teve um crescimento, ela não está em conta. Hoje a gente tem um valor um pouco mais alto das bikes, né? Só que ainda ela se torna, além da poluição, mais econômico perante o carro, né? Aqui é uma cidade turística, então tem o quê? No verão tem muito movimento. Então, se tu vir trabalhar de bike, tu é um carro a menos na rua, como a gente sempre costuma falar, é um carro a menos na rua, e aqui eu acho que tu consegue até andar mais rápido de bike do que de carro. Então, eu acho isso uma coisa importante. E sim para o exercício do dia a dia, né? Porque, querendo ou não, todo esporte que praticar, independente se for ciclismo ou não, é saúde para ti. Então, isso eu acho que não tem muito o que falar, né? Porque é saúde, né, gente? Dona de plataformas como o Facebook e o WhatsApp, a Meta voltou a sofrer uma pesada multa da União Europeia. Desde setembro, as penalidades aplicadas à empresa americana somam mais de um bilhão de euros. A gigante americana Meta, proprietária de plataformas como o WhatsApp e o Facebook, foi multada em 390 milhões de euros, valor equivalente a mais de 2,2 milhões de reais por violar os regulamentos europeus de proteção de dados. A sanção foi aplicada nesta quarta-feira pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, que atua em nome da União Europeia. O órgão informou que a Meta violou obrigações de transparência e utilizou uma base jurídica errônea para o processamento de dados pessoais, com fins de publicidade personalizada. A sede da empresa americana na Europa fica na República da Irlanda, razão pela qual cabe ao regulador deste país aplicar as penalidades. Recentemente, a União Europeia já havia definido outras duas multas à meta, uma no valor de 405 milhões de euros em setembro, por falhas no tratamento de dados de menores de idade e outra de 265 milhões de euros em novembro, por proteção insuficiente de informações de usuários. Em comunicado, a empresa americana expressou decepção com mais uma multa aplicada e disse que tem a intenção de recorrer da decisão. Adeus a Bento XVI. Milhares de fiéis compareceram na Praça de São Pedro, no Vaticano, para a cerimônia de despedida. Josef Ratzinger faleceu no último dia 31, aos 95 anos. Esteve à frente da Igreja Católica por quase oito anos e manteve-se na clausura por dez anos como Papa Emérito. Papa Francisco conduziu o funeral de seu antecessor, o Papa Emérito Bento XVI, diante de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa Emérito faleceu no sábado passado aos 95 anos de idade. Josef Ratzinger foi eleito Papa em 19 de abril de 2005, surpreendendo a Igreja Católica em 2013 quando renunciou, uma atitude sem precedente nos tempos modernos. O teólogo alemão se tornou o primeiro pontífice em seis séculos a renunciar. Bento XVI deixa um rico patrimônio de estudos e pesquisa sobre as verdades fundamentais da fé e o reestabelecimento com o sucesso do diálogo com outras religiões. olhamos dele insieme padre e tua irmã conseñamos teu espírito. Cardeais vestidos de vermelho, dignatários e milhares de padres e freiras de todo o mundo estavam reunidos para se despedir. Juntos queremos dizer pai nas tuas mãos entregamos o seu espírito disse o Papa Francisco. E você vai ver a seguir Garopaba começa a temporada com um ponto impróprio na praia central. Vamos te mostrar a história do morador de Garopaba que dividiu o campo com o rei Pelé. Tem o retorno do PixTV nas praias e você vai conhecer a exposição de fotos que transforma os pescadores de Garopaba em arte. É depois do intervalo. Voltamos já! no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Banhistas que forem visitar as praias do litoral catarinense Devem ficar atentos à questão da bauneabilidade Em Garopaba, a temporada de verão começou com um ponto impróprio para o banho na praia central A falta de saneamento, fiscalização efetiva e desrespeito da população É apontada como a principal causa da poluição Nessa semana, o IMA atualizou os resultados dos pontos de coleta de água nas praias catarinenses Garopaba tem um ponto considerado impróprio para banho Atualmente, a coleta é feita em cinco locais da cidade Lagoa da Ferrugem, Praia do Siriu, Praia da Vigia e dois pontos na Praia do Centro Sendo que o ponto considerado inadequado para os banhistas Fica em frente à Praça do Centro Histórico Durante a temporada, essas análises são divulgadas todas as semanas Para manter a segurança e a saúde de quem deseja visitar as praias catarinenses Um dos motivos que podem ter causado esse resultado negativo É a falta de saneamento A suspeita é que residências próximas à praia despejem esgoto em córregos da região Que acabam desaguando no mar Há poucos dias, moradores de Garopaba denunciaram possíveis redes de esgoto clandestina Despejando água no mar, no costão da vigia Estive em conversa com o pessoal da vigilância sanitária Que está à frente da fiscalização, principalmente dessas águas Hoje, inclusive, tem uma ação fiscalizatória Ou seja, vão fazer o tamponamento dessas águas E monitorar de onde está saindo E possivelmente autuar a casa que estiver jogando essa água direto no mar sem tratamento Ainda não se tem conhecimento exato dos responsáveis pelo despejo dessas águas suspeitas De acordo com o Instituto do Meio Ambiente de Garopaba A vigilância sanitária está trabalhando para identificar os infratores Ela vai ser multada, ela pode sofrer esse tipo de sanção E principalmente, o mais importante, é que seja interditado e que seja reparado esse dano Garopaba tem um sistema de tratamento individual de esgoto Não é um tratamento coletivo Então esse sistema por si só já requer um cuidado a mais Principalmente o esgotamento, pelo menos uma vez por ano Então normalmente essa fossa é projetada para 4 ou 5 pessoas E a gente sabe que no verão essa população duplica, triplica em Garopaba Então ele não dá conta, precisa de uma manutenção maior E o proprietário é responsável pelos resíduos sólidos que produz O local é considerado próprio para banho Quando 80% ou mais de um conjunto de amostras Obtidas a cada uma das 5 semanas anteriores Colhidas no mesmo local Ter no máximo 800 bactérias por 100 mililitros Quando o valor obtido na última amostragem for superior a 2 mil micro-organismos Por 100 mililitros Não atendendo aos critérios estabelecidos para águas próprias Então o trecho é avaliado como impróprio Grande parte dessas bactérias podem estar presentes no esgoto Que por Garopaba não ter tratamento de saneamento Acaba chegando até o mar O primeiro passo é fazer essa solução técnica Ver a quantidade de habitantes Planejar essa racionalidade Fazer a coleta e o tratamento do esgoto Acredito que com isso a gente já vai sanar boa parte dos resíduos sólidos Principalmente o esgoto que é gerado na nossa cidade Nesta semana o maior jogador de todos os tempos foi sepultado Pelé recebeu diversas homenagens pelo que fez Em um dos esportes mais populares do mundo O futebol Em Garopaba Um ex-jogador que escolheu a capital catarinense do surf para morar Dividiu os mesmos gramados com o rei E contou para a nossa equipe como foi este período Confira na reportagem de Vinícius Pacheco Com imagens de Vinícius Cortes O mundo se despediu do atleta do século nesta semana Edson Arantes do Nascimento O rei Pelé Foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica A despedida foi restrita a familiares e amigos próximos Mas antes do sepultamento Cerca de 230 mil pessoas foram se despedir do maior jogador de futebol de todos os tempos Em um velório aberto ao público no estádio da Vila Belmiro O corpo do rei ainda foi levado em um cortejo até o cemitério Milhares de pessoas acompanharam o trajeto de 13 quilômetros Feito em mais de 3 horas pelas ruas de Santos Durante o percurso O corpo levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros Os fãs de Pelé, emocionados Levaram flores, bandeiras, aplaudiram e choraram Foi uma despedida daquele que mudou a história do esporte mais popular do Brasil Em Garopaba, um ex-jogador de futebol que teve o privilégio de jogar com o Rei Conta o que representa o Pelé para o futebol Muitos não tem a ideia do que era o Pelé O que esse cara jogava Então estão mostrando essa máquina de fazer gol Essa máquina de diblar Maneira de descontrole de bola dele Todas essas coisas assim Então a morte dele está revivendo o que está na memória de muita gente do passado Mas está mostrando para a juventude de hoje o que era o Pelé Que não tem Neymar, que não tem Vinícius, que não tem nada Esses são bons jogadores Mas tudo o que eles estão fazendo hoje em dia o Pelé já fez Tudo, você está entendendo? E até melhor de muito deles Jorge atualmente mora em Garopaba Mas na década de 70 Atuou em times dos Estados Unidos Inclusive no período em que o futebol nem era profissional no país E com a chegada do Pelé As coisas começaram a mudar E só com o nosso time, esse do Cosmos, nos primeiros anos Era meio complicado Porque a qualidade da maioria dos jogadores não era aquela qualidade Tinha alguns bons jogadores Mas eu diria que dos 14, 15, 16 Eu diria que tinha 4 que jogavam bem Que eu considero que jogavam bem E sempre foi a gente viajar por todos os Estados Unidos Para lá e para cá, jogava E tinha 3 mil, 5 mil, 8 mil, 4 mil E de repente quando chegou o Pelé, o que aconteceu? Puf! Aí foi aquela loucura O ponto esquerda conta que já havia conhecido o eterno camisa 10 Enquanto ele ainda jogava no Santos Mas a amizade iniciou Quando começaram a usar o mesmo uniforme do New York Cosmos Em 1968 A primeira vez que o Santos veio jogar em Washington Então o meu time, o Washington, jogou contra o Santos Perdemos de 2 a 1 E esse 1, um golo Esse 1 aí foi o cara Fez um pênalti em mim dentro da área Então perdemos de 2 a 1 Então foi a primeira vez que eu vi o Pelé ao vivo E bati um papinho rápido com ele Só no campo, ali na coisa E depois, quando ele veio para o Cosmos Em 1975 Se tornamos bem amigos Porque o filho dele Jogava futebol E com o meu filho Marcos E o Edinho veio jogar no time do Marcos Então o Pelé Primeiro a Rose Trazia a mulher dele Trazia ele lá em casa no começo Depois todos os finais de semana Com uns 3 anos Ele vinha direto lá para a minha casa Passava o final de semana lá conosco Aí o Pelé esteve muitas vezes lá em casa Ele adorava os quindinhos da minha mãe Quindinho da minha mãe Ela fazia Se tornaram bem amigos E o Edinho Estava sempre conosco No período em que Siga ficou no banco do time de Nova York O rei do futebol acompanhou de perto Mas sempre incentivando E mesmo que pudesse interferir O rei, com seu jeito humilde Não ultrapassava as barreiras da hierarquia do futebol E o Pelé foi essa pessoa Que ele nunca se envolveu É a personalidade dele Ele é certinho em tudo É um cara que, fora de sério Entendeu? Ele podia dizer Ele só Brincava comigo Ele está te maltratando Ele está te maltratando Entendeu? Mas se o Pelé chegasse E fosse lá e disse assim Ó, tem que botar ele para jogar Estava jogando na hora Tu está entendendo? Mas não Entendeu? Ele nunca Nunca Concordo com ele Porque ele tem que ser Por eu mesmo Entende? Agora, por eu mesmo Não deu porque o treinador Preferiu Porque ele trouxe lá do Sheffield United Segunda divisão Os ingleses Ruim, a beça Para Jorge O Pelé foi craque Dentro e fora de campo Minha experiência com o Pelé Que era um cara Simplesmente fantástico Um cara amigável Com todo mundo Nos aeroportos Que a gente viajando Ele passava os carregadores de malas Os atendentes As pessoas que estavam ali Pediam Ele simplesmente Dava autógrafo para todo mundo Como é teu nome? Não sei o que Não, vamos tirar uma foto Posso tirar foto Coisa Em restaurante Ele É um cara que simplesmente Boa personalidade Um cara que Era um embaixador Na realidade Ele foi embaixador do futebol Em tudo que foi para todo mundo O Brasil Na minha opinião Ficou conhecido mundialmente Só pelo fato De tu viajar Depois Tu é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro Ah, Pelé Tu tá entendendo o senhor? Entendeu o que é dizer que Merece As homenagens dele E olha quem está de volta É o Nativinho E o Pix Nas praias Começamos pela Praia Central Que é uma das praias Mais visitadas De Santa Catarina Confira Fala meus destinos Querido Nós estamos começando O Pix Nas praias De 2023 Aqui na Praia Da Garopaba No Canto Sul O Canto da Galera Aqui a gente bate uma bola Fico curtindo o verãozinho Tomando aquele caldo de cana Ou quem sabe Aquele coco Não tem? Coco gelado É claro, né querido? Não vai pegar quente, né querido? Pode dar uma dor de barriga Já pensaste? Ei Espia que tá só começando Vem com nós Boa tarde, querido Como é que tá, gente? Bem É milho ou não? Não, é pra amanhã É não, só por... Esse aqui é ligeiro É macarrão? É macarrão O que tu espera Dessa temporada De 2023 Que ele tá só começando, né? Cara Até agora tá bom E daí como é que tu faz? É gourmet não? É gourmet não É pura espiga Vamos ver se a gente Iniversário, né? Foram pra Copa Gastaram dinheiro Cara, agora a gente tem Que gastar mais, né querido? Agora tem que se empolgar Mais porque ganharam, né? Mas é isso aí Olha só Uma boa temporada pra ti Tá bom, querido? Fica com Deus Muita saúde E prosperidade Agora fala assim Tchau Tchau Olha o milho, né? Capricho Ei, querido Vocês que vêm pra praia E não comem milho Entendeu? Vocês não são turistas, pô Vocês não são turistas Tem que comer milho, querido Come milho que tu vai ver Que dá uma sustância, não tem? Tu entra na praia Tu não sente frio É uma coisa diferente, querido Tudo bom, querida? Tudo bom Qual é o teu nome? Valentina Ai, já sabia Ei, qual é o teu nome, querida? Jonathan Mota Ai? Jonathan Mota Ei, nada, rapaz Vai dizer Tu és artista, né? Quais Ah, quase Tu aluga o que aí? Aqui Eu não alugo nada Guarda sole? Guarda sole Aqui, não Hoje não tem sole? Aqui tô só descansando Não tem sole, pô Não tem sole Quando tu vai guardar Vai Não, não, só olha Isso aí, isso aí não é, rapaz Já foi, já Alugaram muito hoje? Hoje foi pouquinho O nordestão hoje correu Correu o pessoal Correu com tudo, né? E esse óculos, raibã aí, hein? Isso aqui é o OCB Da hora aí, ó Quem quiser Acho que nem aquela emojica chata Que vem no nosso ouvido Tô nome mesmo? Jonathan Já ficou marcado Valeu, querido Feliz 2023 Ai, aonde passa? Não passa nada, Tico Eu sou moderno, pô Essa foto a gente vai ganhar milhões Milhões? E aí, querido Pixis Pixis? É Boa tarde, qual é teu nome? Qual é teu nome? Lenin Hã? Lenin Lenin Depois marca a nós lá no Instagram PixTV Tá bom? És da onde, querido? De Palhoça Não é nada Vem a sala da Palhoça Pra curtir a praia lá em Garopava Oi? Não, eu tô... Tu gosta da praia aqui? É a primeira vez? Não, não Vem sempre Sempre? Então tu ama, né? Amo, amo Coisa boa, Lenin Um abraço pra ti, pra toda a sua família E um feliz 2023 Amém Pra nós Pra nós todos, queridos Oi, a coisa lente Tchau Boa tarde, boa tarde Como é que tá? Ô, rapaz Deu uma queimada aí, rapaz Não passasse nada Esquentou É, deu uma esquentadinha Não, ao invés de passar Protetor, ele passou Prozeador Não lê Não sabe ler É, é a rádio? Qual rádio é essa? TV, PixTV Pô, bacana Ao vivo? Legal Ai? Não, ao vivo? É, tá rindo por causa de quê, cara? São Gaúcho Ah, é? Qual rádio é essa? TV, rapaz TV é essa? PixTV Nativinho É, te conhece? É, bacana Mas legal, cara A praia tá boa aqui em Garoupaba, né? Muito boa a praia A gente é do sul lá, Novo Hamburgo Não deu nem pra notar Do sul? Ah, só o Gaúcho, né, tia? Vocês chegaram a ver os fogos ou vocês já estavam tudo doidão já? Não, chegamos a ver os fogos Chegaram, né? Ele tava bonito demais, né? Não tava E, não, a hora que começou Sabia que eles iam até cancelar? Tá Porque no outro, não sei se você estava aqui Quando foi da meia-noite Que veio dar os fogos Pra explodir, não tem? A baleia não atravessou no meio E, os passarinhos, o coto É, quase que o Ibama, aquelas coisas Cancelaram, velho Ah, é? Ei, amadeirado Olha, queridos Desejo pra vocês um ano cheio de bênção De paz E muita harmonia Amém A nós todos aí Forte abraço Opa Boa tarde, querida Qual é o teu nome? Eu te conheço, tu é Angélica, não Olha ela, querida Nós estamos só caminhando Pois é, eu sei, tô vendo Vocês caminham bem, né? Nós com o motorzinho na perda É Lúcia 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 Feliz 2003 Pra vocês Tu qual é o teu nome? Da onde vocês são? É, só Rígida Da onde vocês são? Da Garopaba De Garopaba? É, você é Garopaba, não? Sim, são veranihês Veranihês daqui a 30 anos Somos gaúchi E adoramos Santa Catarina Uhuuu Essa daí tava numa pauleira Não quis parar, não Tem gente que é focada Não é para Elas vão assim, ó Olha, se eu chegar Numa idade assim Mais ou menos 50 anos E eu caminhar assim Desse jeito Eu já tô bem pra caramba Ê, eles acabam com nós, né? Eles botam nós pra carregar tudo, né? É verdade, é verdade Qual o teu nome? Qual o teu nome? Eduardo É o que é de que, cara? É de onde? É de onde? Sou de Paulo Lopes É, Paulo Lopes pertinho, logo ali, né, cara? Logo ali, né? Mas pegassem as vias de treino e de helicóptero? Eu vim de avião Pô, de fera, hein? Eu acho que tu é espírito do Neymar, né? Sou Tio dele Curtisse a praia até agora, jogassem muito? Joguei, joguei bastante, joguei bastante Ganhasse, não? Perdi todas Meu Deus É por isso que tá te carregando É, por isso que eu tô carregando Ê, querido, qual o teu nome mesmo? Eduardo Eduardo, um feliz 2023, querido O que tu deseja aí pra turma que tá assistindo aí? Tenha um ano abençoado Amém! Olha, Eduardo, coisa linda, vai na benção Tichão! Olha, a turma vieram com tudo aqui Ê, eles não param, mas Eles vêm pra praia, eles jogam, eles se divertem Garopaba, né, querido? Vão fazer o quê? É só alegria Ê, qual é o teu nome? Meu nome é... Eles me chamam de Dona Daza, mas meu nome é Ilda A Ilda é moradora da Garopaba, né, Ilda? Sim A melhoria que a senhora mais gostou na nossa Garopaba? O que eu mais gostei é, tipo, eles calçaram lá o centro, né Que era uma vergonha, né, da igreja pra cá O centro histórico lá, né Mas fizeram a revitalização, né Botaram até banco, viu? Sim, ficou bem melhor, né E aí a fiação, eles taparam tudo, fizeram um buraco, não tem? Cavaram o fio, tudo, viu? Isso, querida, não vai aparecer mais fio Pode soltar a pipa à vontade que não pendura Olha, eu vim aqui desejar também um feliz 2023 Um monte de saúde, tá bom, querida? Tá bom, obrigada Agora fala assim, tchau Tchau Fala, meu querido Como é que tá as coisas? Tudo bom? Pra quem que é? Tudo bem Boa tarde Boa tarde Qual é o teu nome? É Síria? Já tá rindo, não, para Boa tarde Qual é o teu nome? Ele é minha, ó Quê? Não, é, agora já deu pane no cérebro Boa tarde, querida Prazer Qual é o teu nome? Ele, qual é o teu nome? Joana Ah, ontem eles cantaram a música pra ela, né Mascavo, não ouviu-se? Eles falaram assim, ó Quem é você? Maria Joana Maria Joana É, cantaram, cantaram Cantaram, cantaram Não, arrisco, né Tá bom, arrisco, né Ele canta, hein Mas cadê o violão, rapaz? Faltou, não Hoje é só cerveja Então, canta Como é que eles falam? Canta uma palhinha Uma palhinha? Ah, porque hoje é fireblazer Ver a maldade queimar Não importa o que pensem Joga fumaça pro ar Olha, rapaz Ó, pra vocês eu desejo Um ano abençoado Com muita alegria E muita paz Tá bom, grito? 2023 já chegou E agora nós vamos juntos Valeu A turma não aparece Bota o guardação Eles trazem o cachorrinho Não é? Só não pode esquecer De levar o lixo pra casa Ou botar o lixo no lixo, né Que lixo que é importante Ó, isso aqui dá de cacanela, criados Perigo é machucar pedra Vamos, mamãe Ô, Guto Lá vindo e sobe, querido Opa Boa tarde, querido Boa tarde A força de areia sujaram tudo Opa, boa tarde, querido Tudo bom? Qual é o teu nome? Ningo das É, peraí, Nicolás Ô, Nicolás É, gringo É, gringo É, rapaz Tem gente que não tem paciência pra parar, né Eles querem andar Eu sei Eu não critico, não tem Uma vez eu tava vindo pra cá Eu vi um lagarto passando aqui, não tem? A hora que o lagarto desceu Eu falei Uau Foi direto Opa Boa tarde Fala, meus estímulos Que de hoje Esse foi o nosso Piques nas Praias Primeiro do ano Primeiro do ano de 2023 E por aqui nós vamos começando com tudo Um abraço a todos vocês Um beijo e até a próxima E chegou o momento do comentário político O jornalista Tiago Pereira Já está aqui comigo E hoje o destaque é o assunto da semana Que tem repercutido na imprensa e nas redes sociais Que é a possibilidade do fim da demissão sem justa causa Pautada por sindicatos Essa decisão não pode arrasar o mercado, Tiago? Pode sim, uma decisão lá de trás do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Que agora querem a qualquer custo desfazer Olá pra você Marcelo e pra toda a nossa audiência qualificada aqui Essa é mais uma daquelas coisas que a gente ouve e parece coisa de filme, de série Mas é pura realidade Há quem dera fosse uma fake news Uma decisão que se arrasta há 25 anos no Supremo Tribunal Federal Pode agora ser definida e os ventos levam para uma decisão catastrófica Vamos explicar para a nossa audiência Um decreto do FHC pôs fim no Brasil à necessidade do empregador De explicar ao demitir um funcionário sem justa causa Com essa decisão o trabalhador sai com todos os direitos Inclusive tem o recurso do seguro-desemprego para se realocar no mercado No entanto, esse ato à época retirou o Brasil da Convenção 158 Da Organização Internacional do Trabalho, a OIT Que estabelece que o empregador só pode dispensar um funcionário Se tiver uma causa justificada Excluindo a possibilidade da demissão sem justa causa Mas atenção, caso o decreto seja derrubado Não haverá qualquer proibição de demissão Apenas etapas adicionais para que ocorra Na verdade o empregador terá que se justificar a terceiros E aí que mora o problema Sim, porque não fica claro quem são esses terceiros Pois pode ser a Justiça do Trabalho Sindicatos, árbitros ou comissões A medida volta em discussão agora Pois o Supremo alterou uma normativa E o Tribunal tem 90 dias O prazo máximo para discutir projetos com pedidos de vista O que deve ocorrer, portanto, neste semestre A ação é movida pela CUT e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura No atual cenário podemos sinalizar que há maioria favorável Para a derrubada do decreto Votos, portanto, a favor das entidades sindicais Caso esse decreto seja derrubado O empresário que já tem um peso enorme nas costas Terá pela frente mais uma barreira A da demissão de um colaborador Que pode, sabe-se, levar quanto tempo para ser desligado É uma medida que pode desestimular o mercado de trabalho Afetando a atividade econômica e o mercado como um todo Medidas como essas acabam também prejudicando O próprio desempenho do profissional Que pode se sentir garantido Como uma espécie de servidor público E acaba não buscando evoluir Sem falar que a revogação do decreto Poderá provocar uma enxurrada de ações Invalidando atos de demissão Nesse período aí de 30 anos para trás Mas detalhes sobre esse caso Sobre esse tema, portanto, você já sabe Está lá no nosso site PixTV.com.br Ou escaneie o QR Code Que está aqui na sua tela Marcelo E outro assunto Que chamou a atenção nesta semana Foi a decisão do ministro do Trabalho Luiz Marinho Que disse que pretende por fim Ao saque aniversário do FGTS Essa medida não é um retrocesso? Pois é Mais uma medida desastrosa Que preocupa o trabalhador E o mercado como um todo Me parece um governo de revanche Ou uma brincadeira de criança Onde um coleguinha quer destruir Tudo o que o outro fez O que estamos vendo é tudo aquilo Que Temer e Bolsonaro conquistaram O governo do PT Me parece, pelo menos até o momento Que era acabar Me parece que no Brasil Somente as propostas deles é que prestam Quando na verdade sabemos Que é praticamente ao contrário Essa medida do Luiz Marinho É mais uma vez a interferência do Estado No dinheiro do trabalhador Além disso, o saque no mês do aniversário Trouxe fôlego mesmo Para aqueles que estavam empregados Em tempos de pandemia Sem falar que o valor injetou na economia Mais de 34 bilhões de reais É um dinheiro que é do trabalhador E o governo, claro, quer continuar segurando ele O máximo que puder É o que o governo usa É que o governo usa esse dinheiro do fundo Para financiar programas de habitação E obras de saneamento e infraestrutura Mas, é que sempre tem um mas, né O que a população brasileira precisa saber É que lá atrás, no governo da Dilma Mais de 36% do dinheiro do FGTS Ou seja, o dinheiro do trabalhador Cerca de 12,5 bilhões Foram investidos em ações de empresas Envolvidas em escândalos de corrupção Muitas delas envolvidas na Lava Jato É tanta sacanagem Que o assunto pegou muito mal E o ministro minimizou e voltou atrás Com ressalvas Dizendo que será feito um amplo debate Que será feito um conselho Amplo debate com o conselho curador do FGTS Indicado também pelo governo E pelas centrais sindicais Que são, a gente sabe, aliadas do próprio PT Ministro, só faltou o debate com a população O trabalhador é que deve decidir pelo seu dinheiro Não o governo ou os sindicatos ou centrais sindicais Espero que não prospere E mais informações, você já sabe, no nosso site E essa semana do ano está carregada de informações, né Tiago? Uma delas é que o ministro Alexandre de Moraes Surpreendeu mais uma vez E em decisão monocrática Caneteou uma super quebra de sigilo Que tem como principal alvo O ex-presidente Jair Bolsonaro Parece que o ato é mais do que isso, né? Pois é, a notícia veio à tona nessa semana Mas a decisão é do dia 12 de dezembro Envolve oito pessoas, entre elas políticos e jornalistas Que teriam contato com Bolsonaro Só que no despacho, o ministro autoriza Que também sejam quebrados os sigilos De todas as pessoas que se mantiveram contato Com esses investigados O que amplia indefinidamente o número de alvos Como parte das investigações Sobre a participação de apoiadores Do ex-presidente Jair Bolsonaro Em atos que Moraes chama de antidemocráticos O togado, como todo o seu poder Autorizou uma quebra de sigilo telefônico E de dados Que dá amplos poderes aos investigadores Da Polícia Federal Que atuam sob seu comando E pode alcançar dimensões Como a gente imagina gigantescas Para quem duvida do ativismo do judiciário Está aí um exemplo E felizmente, nesse caso Vimos uma manifestação Que são poucas, mas nós vimos É que a Ordem dos Advogados do Brasil Sessão aqui de Santa Catarina Se manifestou preocupada com essa decisão Para a entidade, a medida Abre aspas Extrapola os fins do inquérito Atingindo e de indistintamente Cidadãos alheios à controvérsia Violando jurisprudência do próprio Supremo Que veda a prospecção especulativa de prova O que a OAB diz É que o ministro Alexandre de Moraes Toma decisões que ferem a própria legislação Atualizações sobre esse caso Você encontra no nosso site pixtv.com.br Por hoje é só Eu volto na próxima semana Pois é, Tiago Então parece que precisamos então Rever o significado da palavra democracia Obrigado, Tiago E os pescadores de Garopaba Foram mais uma vez transformados em arte A abertura da exposição O Tempo e o Mar Do fotógrafo Henrique Amaral Ocorreu essa semana Na Casa de Cultura São registros de mãos Em 1941 O documentário retrata a viagem De 2.700 quilômetros de quatro jangadeiros De Fortaleza até o Rio de Janeiro O grupo queria pedir Para o então presidente Getúlio Vargas Que os pescadores brasileiros Fossem incluídos na reforma trabalhista Do Estado Novo E o filme era todo em preto e branco E tinha aquela imagem contrastada Do preto e branco entrando no mar E aquilo ali ficou na minha cabeça Muito tempo Então eu sempre quis fazer Uma coisa parecida Com os pescadores Com os trabalhadores do mar E eu estando aqui praticamente Eu moro aqui Fico muito aqui Fico muito em outros lugares E acabei registrando isso Na pesca da tainha Vários momentos da pesca da tainha E resultou desse material Foram um monte de material Tem muitas fotos Foi até difícil escolher E esse foi o processo criativo A exposição também dialoga Com outros dois trabalhos Do fotógrafo Pescadores e Gente da Terra Eu pretendo fazer Um livro De um projeto chamado Gente da Terra Que na verdade A primeira exposição Foi chamada Pescadores Depois eu fiz um projeto Dos 60 anos de Garopaba Chamado Gente da Terra Que eu fotografei Uma série de pessoas antigas Que fizeram parte Da emancipação de 60 anos E agora esse aqui Que é o Tempo e o Mar Que tem tudo a ver É como se fosse uma trilogia As imagens foram feitas Ao longo dos anos Pelo fotógrafo E a exposição Fica aberta ao público Até o dia 15 de janeiro Na Casa de Cultura Tem fotos Tem fotos de um ano atrás Tem fotos de cinco anos atrás De três anos atrás Depende do momento O momento que você Está naquele ato Da fotografia A gente não queria Poluir muito Acho que seis fotos É um número razoável E ficou Eu achei Ficou harmônico Ficou representativo As imagens foram selecionadas Pelo fotógrafo Em parceria com o curador Cadu Lacerda Ele comenta Que a exposição Retrata o trabalho Dos homens do mar Muito presentes No imaginário coletivo Da cidade O Henrique É um fotógrafo Muito eclético Ele trabalha Com muitas variações De fotografia Fotografia publicitária Fotografia industrial Fotografia artística E essa veia artística É a veia que me interessa E a gente Como está em Garopaba A Garopaba É um lugar Da pesca E ele tem Um volume De fotografias Da pesca Que é simplesmente Enorme São milhares De fotografias E aí quando eu encontrei Com ele Para a gente fazer Essa curadoria Ele me apresentou Assim um banco De imagens Que eu falei Não cara Pelo amor de Deus Faz uma primeira Seleção Que ele já me apresentou Centenas Dessas milhares Passou para centenas E dessas centenas A gente fez uma redução Falei não O espaço pede Pouca fotografia Mas muito representativa Aí a gente começou A conversar Sobre o texto Sobre a coisa Do trabalho A coisa manual A coisa do homem Sabe Do trabalho do homem E aí O tempo A fotografia dele Fala sobre o tempo O tempo O movimento E a gente Foi fechando Foi fechando E chegamos a seis Fotografias E são essas Que a gente consegue Ver na exposição Que são fotografias Que mostram O tempo E o mar O Pix Notícias De hoje Fica por aqui Você pode rever Essa edição No nosso site Acesse agora PixTV.com.br Lembrando que No CinePix Nesse domingo A PixTV Exibe o filme Dois Loucos Com Sorte Em duas sessões Às duas da tarde E às oito horas da noite Obrigado pela companhia E até a nossa próxima edição